Eu quero tirar uma palavra para o teu coração. Salmo 31, versículo 24. Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração. Vós todos que esperais no Senhor. Talvez você esteja esperando do Senhor algo. E hoje Deus diz para você, esforçai-vos. Esforçai-vos, porque eu vou fortalecer o teu coração. Eu não sei o que você está esperando de Deus. Mas uma coisa eu posso dizer para você. Espera só mais um pouquinho. Por muito pouco tempo, Deus vai entregar aquilo que você tem pedido. Então apenas aquieta teu coração e descanse no Senhor. Eu quero orar pela tua vida, Senhor. Eu oro pela vida desta pessoa. Hoje a palavra saiu para o coração dele, dizendo assim, dessa pessoa dizendo, esforçai-vos. Talvez essa pessoa estava fraca, cansada de esperar algo que pediu para o Senhor faz tanto tempo. Senhor, em nome de Jesus, segundo a tua vontade, responda o clamor desta pessoa agora. Em nome de Jesus, ó Pai. Coloca tuas mãos, Senhor. Eu creio, Deus, que tu está preparando esta pessoa para receber o que o Senhor já está reservado para ela. Que ela não venha fracassar, que ela não venha fraquejar, que ela não venha se cansar de esperar, não. Mas que ela possa se esforçar e fortalecer o coração dela. Sabendo que no teu tempo, Deus, tu vai chegar com a promessa. Tu vai chegar com a bênção que ela tem pedido. E vai entregar nas mãos dela, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, eu profetizo a bênção. Eu profetizo a vitória. Não desanime. Deus já tem algo reservado para a tua vida. Esforçai-vos. Porque muito em breve a vitória vai ser entregada. Vai ser entregue nas tuas mãos. E você vai cantar o hino da vitória. Receba da par de Deus. Vai nos comentários. Diga seu nome, sua cidade. Dê o seu like. Se inscreva no canal da Live da Fé. E todos os dias estamos aqui orando por você. E uma oração pode mudar todo o seu dia. Deus abençoe sua vida.